Quando fui fazer esta obra, eu me inspirei no Pantanal, em alguma coisa que remetesse às asas de um pássaro que voa, que tem beleza. Mas também eu tive uma inspiração divina quando eu fui ao Templo do Senhor, sobre a máscara sendo levada por duas aves, significando assim, no contexto que aquelas pessoas que tinham sido acometidas da Covid-19. Esse aqui é um trabalho muito lindo de Odete Venâncio, onde as pessoas que estão aqui na loja, na Eletrofios, quando chegam até aqui, ficam encantadas com essa obra maravilhosa, com essa luz que irradia sobre essa tela. E todos querem tirar foto, querem saber o que é esse projeto. Então, eu dou os parabéns à Fundação Júlio Campos por estar aqui presente nessa obra, com esse projeto maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto